No vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 maneiras de você ganhar 20 mil reais por mês, começando do absoluto zero. Mesmo que você seja um completo iniciante, você vai sair desse vídeo podendo aplicar qualquer uma das 4 formas e você vai conseguir ganhar 20 mil reais. E detalhe, pra essa estratégia você não precisa fazer um grande investimento financeiro e nem ter uma curva de aprendizado muito grande. Todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui são simples, rápidas e fáceis de poder aplicar. Muito prazer, meu nome é Bruno Medeiros, eu falo com você aqui diretamente de Bali, da Indonésia. E esse vídeo é muito especial porque muitas pessoas me pedem o tempo todo pra eu ensinar estratégias que são rápidas de fazer, que são fáceis. Porque às vezes a gente vê aqui no YouTube estratégias e técnicas que são muito demoradas ou que exigem um conhecimento avançado de ferramentas ou exigem também um conhecimento avançado de programação, de falar inglês. Aqui não, todas essas 4 maneiras que eu vou te apresentar, ela não precisa de nada disso. É bem simples, rápido e fácil. A primeira é você vender um serviço de consultoria, um serviço de criação de sites para empresas locais que não estão na primeira página do Google. Pra você fazer isso, você não precisa de ter um conhecimento muito avançado. Hoje, existem diversas ferramentas que são muito fáceis de utilizar, que são muito fáceis pra você conseguir colocar um site no ar, otimizado para os mecanismos de buscas, mesmo que você não tenha conhecimento. O WordPress é uma ferramenta que é 100% gratuita e você consegue fazer isso de forma muito simples, rápida e fácil. Se você quiser entender mais como que funciona isso, como que você consegue criar e posicionar um site, na semana que vem eu vou fazer uma aula que vai te ensinar do zero como criar e posicionar sites e colocar na primeira página do Google em menos de 30 dias, mesmo que você não tenha nenhum tipo de conhecimento. O link tá aqui na descrição. Você vai entrar no grupo e lá dentro do grupo você vai ser avisado dessa aula. O lance que isso funciona tanto é que existem muitas empresas locais que estão faturando um valor absurdo e estão completamente fora da internet. Empresas que o ticket médio, ou seja, o valor de serviço, são muito altos, como aluguel de geradores, aluguel de andames, detetive particular. Você já parou pra se perguntar como que um cara faz pra poder contratar um detetive particular? Então, ele vai no Google. Isso é um caminho natural, um rebote. Então, é pra essas empresas que você consegue prestar serviço e eles conseguem te pagar de 10 a 15 mil reais pra fazer um serviço que você consegue entregar em um, dois dias. É absurdo. E aqui no link da descrição você vai conseguir aprender a fazer isso, como posicionar o site. Então, essa é a primeira maneira. A segunda maneira que nós temos é você vender blogs para afiliados. Existem diversos afiliados que ganham uma boa grana na internet, mas eles não têm tempo ou não querem construir novos blogs. Então, você consegue, com uma abordagem muito simples, construir esses blogs e vender esses blogs pra pessoas que estão no mercado de afiliação. Afiliados são pessoas que ganham dinheiro indicando produtos na internet. Essas pessoas, normalmente, elas têm dezenas ou centenas de blogs e, a todo tempo, elas estão comprando novos projetos, estão comprando novos blogs. Então, com uma abordagem muito simples, você consegue alcançar essas pessoas e consegue oferecer o serviço de criação de blogs. Pra fazer isso, é muito fácil. Basta você ir no Google e pesquisar por sites de afiliados. É só você colocar lá melhores airfriars, por exemplo. Você vai encontrar diversos blogs que estão promovendo airfriars e você entra em contato e diz Ei, você tem um blog de afiliados, você já tem sucesso. O que você acha de ampliar os seus dúvidos? Eu posso te ajudar. Eu posso construir pra você novos blogs. É um serviço que é muito bem requisitado e as pessoas simplesmente não têm ninguém oferecendo esse serviço. A concorrência é baixíssima pra esse tipo de atividade. A terceira maneira é você oferecer um serviço de link building, o serviço de linkagem, o serviço de backlink. É extremamente fácil você conseguir backlink. Basta você criar um portfólio, entrar em contato com um grande site dizendo que você é um link builder e se ele aceita você adicionar o site dele dentro de um portfólio para que ofereça para os clientes. Isso é uma prática muito comum dentro do mercado e as pessoas já aceitam fazer isso. Então, basicamente, quando essa pessoa aceita entrar no seu portfólio, ele vai te cobrar o valor por publicação e depois você vai vender essas publicações mais caro. É como se fosse um drop service. Você vai encontrar pessoas que estão dispostas a vender uma publicação por R$100 e depois você vai encontrar pessoas que estão dispostas a pagar R$200 nessa publicação. Então, você ganha dinheiro basicamente só intermediando. E se você quiser ainda com mais facilidade conhecer uma ferramenta que te permite criar backlinks ilimitados, aqui na descrição desse vídeo tem o link da H-Links, que é uma plataforma que você simplesmente consegue criar backlinks ilimitados por apenas R$97. Assinou a plataforma, você consegue começar a vender backlinks a partir dela por apenas R$97. E cada link você pode vender por R$200, R$300, R$400. É muito simples e muito fácil. O link está aqui na descrição. Quarto e não menos importante, a gente tem a criação de conteúdo. A criação de conteúdo é uma tarefa muito importante para quem trabalha com blogs. Quem trabalha na internet precisa de conteúdo. E você pode oferecer esse serviço, o que é extremamente fácil nos tempos de hoje, com inteligência artificial. Basicamente, você não precisa escrever, você precisa usar inteligência artificial. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link da H-Content, que é uma plataforma de criação de conteúdos também ilimitada. Você assina ela e você consegue criar conteúdos ilimitados e você pode vender esses conteúdos para afiliados ou para pessoas que têm blogs monetizados. Agora, deixa aqui nos comentários qual dessa maneira você curtiu mais, qual você gostou. Deixa aqui nos comentários que eu estou ansioso para saber a sua opinião sobre isso, o que você achou. Um forte abraço e até a próxima.